60 milhões. Esse é o número de meninas de 10 anos em todo o mundo, segundo um relatório das Nações Unidas publicado nesta quarta-feira. A maioria delas mora em países em desenvolvimento. O Brasil tem 1 milhão e 600 mil meninas nessa idade. Como em outros países, a maior preocupação da ONU é garantir que os direitos delas sejam respeitados. E principalmente, terminem seus estudos e tenham acesso a serviços de saúde. Uma das áreas do governo brasileiro focada nas meninas dessa faixa etária é a vacinação contra o HPV. O câncer de colo de útero é um dos cânceres que mais atinge as mulheres. E, portanto, com a vacinação, ele é um câncer prevenível. Enfatizar também a necessidade das mulheres em geral de continuarem fazendo o seu preventivo, independentemente da questão da vacinação. A ONU estima que os países em desenvolvimento teriam um crescimento de 21 bilhões de dólares na economia se todas as meninas completassem o ensino médio. Em média, cada ano de educação aumenta quase 12% da renda delas no futuro. Ainda assim, 16 milhões das garotas de 6 a 11 anos nunca irão à escola. Uma das razões disso é o casamento precoce. Quase 48 mil meninas se casam diariamente em todo o mundo antes dos 18 anos de idade. Muitas meninas no nosso país se casam antes dos 18 anos. São cerca de 800 mil meninas casadas antes dos 18 anos. Por que elas se casam? Muitas vezes elas se casam porque elas entendem que essa é a única possibilidade, o único caminho, o único projeto de vida possível para elas. Nós precisamos apresentar novos projetos, empoderá-las desde os 10 anos para que elas compreendam que há muitos caminhos possíveis. Para a ONU, se as meninas tiverem investimentos e condições adequadas, poderão ter um futuro melhor. Samanta, do Distrito Federal, já foi premiada várias vezes pelo bom desempenho na escola e quer realizar um sonho. Eu quero ser policial e eu adoro isso. Eu adoro ser policial porque eu gosto do que eles fazem. E para me ajudar as pessoas.